Hoje eu estou cheio de alegria E sou até capaz de me embriagar Uns amigos bambas nesse dia Me convidaram a participar De uma escola de samba que é todo meu tempo De um terreiro de bambas que é todo meu mal Vou me mudar da tristeza E morar na beleza do seu carnaval Vou me mudar da tristeza E morar na beleza do seu carnaval Quero desistir nesse azul Tempo ousar nesse branco Portela sofrando e dizer Que em matéria de samba O meu sonho de bamba Era mesmo você Pois se o azul é poesia E se o branco é a paz Minha portela querida Poeta da vida o que vai querer mais Minha portela querida Poeta da vida o que vai querer mais Minha portela 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 A CIDADE NO BRASIL